Por que eu te falo que o clique é bom, que ele te torna também um treinador positivo? Como eu falei, treinador positivo é aquele cara que ele não precisa fazer uso de força para que o cachorro faça o que ele quer e o que é bom para o cachorro e o que é bom para a relação deles dois. Então, não precisa fazer uso de força. Eu sempre uso o exemplo de um treinador positivo que eu vi um dia. Ele foi pegar o acesso de um tigre de mais de 300 quilos. Você imagina se esse treinador fosse punitivo? Como é que o treinador, na força, na tora, ia conseguir pegar o acesso do tigre de 300 quilos na punição? Não dá. Então, o cara eu via no vídeo, ele usava o clique. E detalhe, eu vi todo o processo. Ele usou lá um targetzinho para o tigre ir lá se aproximar, clicava e dava. O tigre ia se aproximar, clicava e dava. Depois, o tigre ia lá, se aproximava, sabia que era por ali, que o negócio estava acontecendo. Ele se aproximou, não deu certo. Ele foi lá e colocou a pata. Oh, muito bom, clicou. Aí, o tigre, ah, entendi. Agora não é só se aproximar, é só se aproximar e colocar a pata aí. Isso. E aí, foi indo e indo. Nossa, foi sensacional. Vai fazer isso na força para o indivíduo ver se ele não é engolido? Então, o treinamento com o clique te torna um treinador positivo. O cachorro vai olhar para você e vai dizer, nossa, esse cara é o cara, ele é uma fonte de recurso inesgotável.